JINGO BELL JINGO BELL JINGO BELL JINGO BELL JINGO BELL Buenos dias pessoal é o dia 4 do nosso vlog e a gente já começou o nosso dia bem e vou comer a Ribeira Grande a gente vai lá buscar uma coisa muito humm e pronto hoje está muito frio mesmo onde estava bom estava com uns 15 graus ontem mas hoje está uns 12 mas pronto hoje o dia vai se é muito normal e eu venho lá porque falta uns 4 10 anos ainda e hoje a gente vai estar ajudando mais em casa com muita coisa ok porque tipo falta umas coisas ainda em casa e eu vou estar ajudando já que eu não só e muito eu posso ficar bem em casa ajudando assim os meus pais com as coisas que eu mais preciso não é? e pronto é isso agora vou tomar o meu pequeno almoço que eu tenho cheio de fome por conta do momento eu estive em Pico Mar quando estava a ver as novelas que eu fiquei com umas enxaquecas que não estava-me amadou e pronto agora vou tomar o meu pequeno almoço e até já a todos e um muito obrigado por ontem os vídeos estão-me estão-me a ficar bons que eu amo esse momento e bem que fico feliz assim pelas pessoas amarem os vídeos que bem que fico muito feliz por isso ok? então até já a todos e fiquem mal a gente está indo aqui para fora e eu até achava que tipo aqui fora estava mais frio mas não a terra está... bom então vamos lá vamos lá até já e vamos para o Ribeira Grande só até já só até já ou que vim que vim 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então até já todos e um muito obrigado por tudo até hoje, ok? Então até já Então pessoal, voltei aqui são duas da tarde E aí E aí E aí O cheiro é outro, ok? Big, não é? E aí 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 E aí